Olha, agora eu quero falar sobre violência também no trânsito, tá? Mas olha, não a violência com acidentes, as discussões que terminam em agressões. Nós já mostramos aqui no Balanço Geral vários casos aqui na nossa região. O mais recente foi um adolescente agredido por um motociclista. Veja agora nessa reportagem especial. Michelle está indignada com o que aconteceu com os sobrinhos. As crianças vindo da escola, acho que o maior, por que ele não pegou um igual ele? Homem. Porque homem ele não é, né? Ele é um covarde. Uma câmera de segurança registrou parte do desentendimento. O motociclista e a passageira descem da moto. O homem vai até os meninos e bate no mais velho. A mulher que estava na garupa e o adolescente de 14 anos tentam apartar. O menino é derrubado, levanta e continua sendo agredido. O conflito termina. O garoto de 17 anos coloca os chinelos, enquanto o motociclista e a passageira vão embora. Os sobrinhos contaram para a tia o que aconteceu. O menor, ele corre na frente dele, porque o menor não aguentou ver o irmão apanhando. Porque o meu sobrinho não tem reação maior. Ele entrou na frente dele, ele pegou e bateu a mão no pescoço do menorzinho. Foi onde ele derrubou o maior, saiu arrastando. E o pequenininho saiu correndo para chamar a minha irmã, que é dois quarteirão da nossa casa. Foi onde a minha irmã saiu correndo. No início do mês, o motorista de aplicativo Adenilson dos Santos, de 65 anos, foi agredido em uma avenida de Franca, depois de um acidente de trânsito. A colisão foi flagrada por uma câmera de segurança. A vítima estava no carro vermelho, logo atrás, no carro preto, o agressor. O condutor do veículo de trás faz uma ultrapassagem proibida pelo lado direito, provocando a batida. De acordo com Adenilson, o homem saiu do carro já reclamando que ele estava dirigindo devagar. E em pouco tempo de conversa, partiu para a agressão. Na ocasião, o motorista de aplicativo conversou com a nossa equipe. Ele vinha atrás de mim, é uma avenida curta, bem movimentada, dando farol, dando farol. Aí eu não conseguia sair da frente dele. Quando abriu o espaço pra mim sair da frente dele, ele mesmo me passou e me fechou, desceu e veio me batendo. Deveu bastante soco, eu desmaiar. Desmaiei duas vezes e quando eu voltava ele me agrediu de novo, me bateu, me deu bastante soco. Ele é forte, ele deve ter uns 40 anos, eu tenho uns 63. Não sou um cara saudável também, então não tem como tocar soco com ele, né? Há pouco mais de duas semanas, outra cena de violência no trânsito foi flagrada por uma câmera de segurança em Araraquara. A assistente de marketing, Amanda Mariano, levou nove pontos na testa, depois de ter sido violentamente agredida por um motorista, depois de uma discussão. O vídeo mostra o homem que estava no carro vermelho, indo em direção ao veículo branco. Ele se aproxima da janela, parece pegar um celular que cai no chão. Em seguida, ele dá várias cotoveladas no rosto de Mariana. Depois de agredir a mulher, o motorista ainda pisa várias vezes no aparelho dela. A assistente de marketing grita por socorro. Ela tenta manobrar o carro para impedir o homem de sair, mas ele foge mesmo assim. A mulher gravou um vídeo contando o que aconteceu. Eu estava na faixa da direita, fazendo a curva para fazer o contorno conforme a sinalização. O senhor que me agrediu, ele veio pela faixa da esquerda, eu buzidei dizendo que iria, para sinalizar, que iria colidir. E ele já começou a me xingar de pobre, dizendo que tinha cinco carros na garagem, de perrapado. Quando xingou eu e minha mãe de traficante, de, nossa, tantas coisas que é difícil recordar tudo. E eu segui levando minha mãe para o médico. E ele veio descontrolado atrás da gente, tentando colidir pela lateral, por trás. Ele viu a situação, ele viu que eu tinha filmado ele, filmado a placa do carro, que ele pegou meu celular, tacou no chão e me deu vários golpes na cabeça. Apesar de negar as acusações, o motorista é investigado por dano e lesão corporal. Eu espero que a justiça seja feita por mim e por todas as mulheres que poderiam sofrer com esse agressor. Eu espero que ele não fique impune, porque dessa vez foi comigo, se ele continuar solto por aí, amanhã pode ser com a prima de alguém, com a neta de alguém, com a mãe. Enfim, pode ser com qualquer pessoa. Esse psicólogo forense apontou possíveis motivos que levam os condutores a ter esse tipo de comportamento. O que nós estamos vendo são atitudes de um perfil de personalidade e que, no caso, são atitudes criminosas. Essa atitude não é gerada pelo trânsito. O trânsito acaba sendo um fator que desencadeia algo que aquela personalidade, também que tem dentro daquela personalidade, que são esses fatores de agressividade, violência, brutalidade, crueldade, e acabam ali exacerbando, extrapolando e agindo da forma como agiram. O especialista diz que depois das agressões, as vítimas carregam um trauma. O que a gente pode ver nesse tipo de situação é que as vítimas vão passar por uma situação de um trauma. Então, aquilo pode gerar situações que vão gerar consequências para a vítima ao longo de toda a sua vida, gerando um trauma, um estresse pós-traumático. Então, muitas vezes, essas vítimas, mesmo em outras situações que elas podem estar seguras, elas não conseguem mais sentir e frear ali os sentimentos de medo, de pavor, e isso vai marcar ao longo de toda a sua vida. No caso mais recente, em que os irmãos foram agredidos numa rua de Ribeirão Preto, a família procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência. Mas o motociclista ainda não foi identificado. Quem reconhecer, puder estar ajudando, entrar em contato, o número do nosso telefone, tudo pode estar entrando em contato para a gente poder estar achando ele, né? Porque o que fez com o nosso, que é o meu sobrinho, faz com qualquer outro tipo, porque ele é covarde o que ele fez. Ele faz com qualquer outra criança que está vindo da escola, né? Sem maldade, sem malícia nenhuma. Olha, infelizmente o povo hoje está tão sem paciência, né? Qualquer motivo é motivo para discussão, para briga, para agressão e até para morte, né? É, principalmente no trânsito. É o que eu falo. Um ditado popular que eu carrego para a vida, que é muito sábio. Mais vale você esperar um segundo, né? Na vida, do que perder a vida em um segundo. Então a pessoa prefere brigar, acelerar, passar no vermelho, do que esperar e chegar um segundo depois, né? É um absurdo. E aí acaba se movendo em discussões desse trânsito que é tão violado.